Eu acho que o Guaratinguetá merece o nosso respeito, nossa equipe está consciente do que tem que apresentar. Nós temos que estar concentrado nos 90 minutos e ainda nos acréscimos para que a gente possa ter um resultado positivo. É claro que dentro do campeonato, olhando-se a tabela, a gente tem que realmente fazer o nosso dever de casa, mas a gente sabe que futebol não é bem assim. Então, às vezes, esses jogos são os jogos mais difíceis, então temos que ter paciência, mas acima de tudo, respeitar, como nós sempre respeitamos todos os adversários, mas fazer o nosso melhor. Bom, o Botafogo está em segundo lugar do grupo, atrás apenas do Guarani, um começo realmente fantástico do Botafogo. Você esperava um começo tão bom ou você imaginava que o time fosse conseguir uma evolução durante o campeonato? Olha, é difícil a gente precisar disso, né? A gente sempre entra para fazer o nosso melhor, para conseguir os três pontos em todas as partidas, mas às vezes as coisas não fluem do jeito que a gente quer, né? E a gente sabe que o tempo é o melhor remédio para que a equipe possa se entrosar naturalmente, o mais rápido possível, mas são coisas que acontecem. A equipe está indo numa evolução grande e nesse momento a gente tem que ser mais chato ainda. É persistir, é ficar dando bronca, é ficar em cima, porque a gente conhece, sabe como é que é jogador, às vezes há um certo relaxamento e essa palavra dentro do Botafogo não existe. Eu realmente pego muito no pé dos nossos jogadores para que a gente possa estar sempre concentrado, focado no que é o objetivo nosso, que é sempre fazer o nosso melhor. Marcio, ano passado o Botafogo sofria muito, fazia o gol, depois acabava tomando gol de empate no finalzinho da partida. Muita pressão em cima, inclusive o Mirita, acabava se destacando também, o Caio Roenho, o goleiro Neneca. Nesse ano já está sendo diferente, praticamente o mesmo time e o Botafogo está sendo, podemos dizer, avassalador em cima do adversário. O que mudou de lá para cá? Não, eu acho que as vitórias vão acontecendo, a confiança vai aumentando. Eu acho que a palavra confiança é tudo dentro do futebol, então hoje a equipe está muito mais confiante. E para que a gente continue nessa batida, nós precisamos estar sempre alertando, cobrando, fazendo sempre o nosso melhor, porque você sabe que futebol existe em vários momentos, né? Hoje o nosso momento é bom. Nós temos que fazer o máximo para que ele perdure o máximo de tempo possível. Então cada vez que a gente relaxa, a gente dá chance ao adversário. Então por isso há uma cobrança constante em cima disso. E eles sabem que relaxou, dá chance também do nosso adversário ter chance e dá chance também para os nossos jogadores que hoje estão na reserva ter chance de ter titulares. Então a partir do momento que relaxa, o outro jogador entra, ele vai ficar lá para o final da fila. E é isso que, essa competitividade que tem no nosso time, é que está fazendo com que a nossa equipe fique sempre concentrada e ligada, porque sabe que em qualquer momento pode perder o seu lugar. Bom, Márcia, e se tratando de Guaratinguetá, todos até aqui venceram a equipe do Guaratinguetá. E perante a torcida, até mesmo a imprensa, já conta como vitória certa do Botafogo. Esse clima do já ganhou, te preocupa? Não, dentro dos jogadores não existe esse clima. A gente sabe que lá fora, para os nossos torcedores, podem existir. Mas no nosso plantel a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. E nós vamos fazer o nosso melhor. Pode ter certeza disso, que os jogadores estão imbuídos do melhor. Sabem da importância do jogo. Então, essa palavra não existe dentro do nosso grupo, não. Outro detalhe também que eu queria tratar com você, a gente tem percebido nos atletas, em todas as entrevistas, vem enaltecendo muito a sua forma de trabalhar, o seu sistema de trabalho. A gente sabe que no momento de vitórias, o relacionamento fica muito mais leve, muito mais solto. Essa cobrança sua em cima dos jogadores, mesmo com vitória, como que eles assimilam isso também? O ser humano, e não só o jogador, o ser humano em si, quando você tem momentos alegres, sempre é fácil você colocar alguma cobrança. Mais difícil é quando você tem alguns problemas. Ou na sua casa, ou dentro do jogo você está errando muito, aí você cobrar o jogador em cima já é um pouco mais difícil. Então, a gente usa alguns métodos que fazem com que as coisas fiquem mais fáceis. Um deles é o vídeo. Porque o jogador, quando ele vê, ele não tem como contestar. Agora, quando é simplesmente falando, aí sempre existe uma restrição, um lado assim que o jogador não gosta muito. Mas quando você mostra nos vídeos, olha, olha o que está acontecendo. Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Seu posicionamento não está correto, olha, você não está marcando, você não está criando. Essas coisas que a gente vai colocando, cobrando. E isso a gente conta com pessoas dentro das áreas que fazem isso. E nesse tipo de área, o Gustavo é um cara muito profissional, importante dentro dos nossos sistemas. E ele faz com que a gente grave, eu peço para ele, grave todos os lances de algum jogador que eu queira cobrar. E ele transmite esses lances para o jogador. Claro que esses lances vêm primeiro para mim, eu olho, vejo, não, é isso mesmo que eu quero. E aí é passado no WhatsApp desse jogador, para que ele veja os erros que ele cometeu, o que ele está fazendo de errado. As coisas boas a gente deixa um pouquinho de lado quando a gente está ganhando. Então, às vezes, eles falam, pô, mas é sempre errado, eu nunca estou certo. Essas coisas que o jogador fala. Mas tem que ser chato, tem que ficar em cima, porque se não, há um relaxamento. E esse relaxamento é muito perigoso. Marcio, antes do jogo contra a Portuguesa, eu te perguntei sobre a vitória deles contra o Ipiranga de Erechim. Você disse, contra a gente, todo mundo melhora. Mas agora o Guarati Gaitá também fez uma boa partida fora de casa, mesmo perdendo para o Ipiranga. Fora de casa, 3x2. Mostraram até que um futebol melhor do que vinham apresentando. Queria que você falasse, pode ser um jogo traiçoeiro também? Não, com certeza. Porque a tabela faz com que esse jogo se torne um jogo perigoso. A cobrança em cima, você vê os comentários. Ah, o torcedor acha que, porque fez 5 gols contra a Portuguesa, que o jogo contra o Guarati Gaitá vai ser mais fácil ainda. E futebol não é assim. E esse resultado foi o resultado que a gente pegou muito em cima, bateu em cima dos jogadores, que houve um relaxamento do Ipiranga. Porque o Ipiranga fez 3 gols, 3x0. Houve um relaxamento natural do jogo, que não pode existir, mas que a gente sabe que existe. E quase que o Guarati Gaitá empata o jogo no final. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu não sei como que ficaria. O jogador do Guarati Gaitá chutou uma bola na trave às 45 minutos do segundo tempo. Então, são coisas que o futebol não permite esse relaxamento. Nós temos que estar sempre atentos e dando o nosso melhor para que a gente consiga o nosso objetivo. O Botafogo contratou recentemente o Thiago Primão. É um meia que já está treinando aqui no Estádio Santa Cruz, mas que não poderá jogar na segunda-feira. Por motivo de inscrição e tal. Mas o que o técnico do Botafogo pode falar sobre essa nova contratação que chegou? Bem, o longo tempo que a gente tem dentro do futebol, a gente conseguiu muitos amigos, muitas amizades. E esse jogador foi jogador de um grande amigo meu, companheiro de time, foi treinador do Botafogo, foi muito bem no Botafogo, que é o Wagner Lopes. E eu conversei com ele sobre esse jogador, ele realmente me deu umas referências excelentes. Lá em Goiânia, contra mim, realmente ele já se destacou muito, mas nada melhor do que o treinador que trabalhou com o jogador, que sabe o dia a dia do jogador, como é fora, como é dentro. Então foi isso que a gente fez, por isso a gente trouxe o jogador, porque também aceitou a proposta da nossa equipe. Um salário bem abaixo do que ele estava acostumado a ganhar, mas eu falei para ele, se você comprar a ideia, vier nos ajudar agora, para frente as coisas possam ser diferentes, vai depender de você. E ele comprou a ideia, veio, e eu acho que vai nos ajudar muito. Márcio, no seu elenco, hoje o único jogador pendurado com dois cartões amarelos é o Caio Juan. E eu percebo também nos treinamentos, você tirando o Caio, colocando o Felipe, hoje o Felipe está pronto para jogar nesse time do Botafogo, pela parceria que ele já fez com o Mirita também, na Aparecidência, e se isso facilita? É, é um ponto a favor, mas não que isso dê a certeza a ele. Nós temos outros jogadores, nós temos o Carlos Henrique, temos o César, hoje o Mancini está fora, porque acabou machucando, mas talvez nessa situação o Mancini não encaixaria, porque é um jogador de pé esquerdo também, Mirita também de pé esquerdo, dois jogadores de pé esquerdo, é meio complicado você colocar na zaga. Então, para essa situação, talvez ele não encaixaria, mas é um jogador que a gente conta também, e eles estão todos correndo atrás. A gente, é claro que, a gente vai testando um, testando o outro, dentro do possível, vai colocando para que, numa eventual precisão, ele já esteja entrosado, pelo menos com os jogadores que vão jogar. No caso do comando do ataque, o alemão, via sendo muito cobrado, por falta de gols, acabou indo muito bem lá no Canindé, marcou dois gols, teve uma participação ativa dentro do jogo, a gente percebe que você tem também o Isaac como imediato. Qual o que muda no sistema de jogo entre alemão e Isaac, no caso, dependendo do andamento da partida? O Isaac é um jogador mais diário, um jogador que tem uma presença diária muito boa, um cabeceio muito bom, e o alemão é um jogador que tem um pouquinho mais de movimentação, sai um pouco mais, toca mais, mas os dois têm características, tirando essa daí, parecidas, têm habilidade, sabem jogar, mas a gente vai tirando um, colocando o outro, até para que a gente possa ter os dois, porque a partir do momento que fica só um, só um, só um, quando você precisa do outro, às vezes você não tem. O jogador está muito fora de ritmo, muito desambientado, então é dessa forma que a gente vai procurando trabalhar, não só esses, a gente tem colocado alguns jogadores também, para que eles possam também ter um entrosamento melhor. Vamos fazer alguns jogos treinos, já temos um marcado contra a Ferroviária, para que a gente possa olhar esses jogadores, como nós fizemos contra o Batatais, para dar ritmo de jogo também para esses jogadores, para que quando a gente precisar, eles estejam aptos a entrar e poderem suportar os 90 minutos. Márcio, eu percebo hoje nas redes sociais, muitos torcedores do Botafogo, sobre essa mudança na seleção brasileira, falando, pode qualquer técnico, menos o Márcio Fernandes. Queria que você falasse sobre esse seu momento no Botafogo agora, e também sobre essa mudança na comissão técnica da seleção brasileira. Aumento só se for de trabalho. Eu fico feliz de as pessoas estarem reconhecendo, mas eu não me iludo com isso, porque eu sei que futebol é complicado. Hoje as coisas vão indo bem, mas a partir do momento que a gente tem alguns tropeços, e por isso que eu sempre cobro os nossos jogadores, porque da mesma forma que eles são cobrados também em atuações, eu também sou cobrado por resultados. Então, eu sei disso, mas mantenho os pés no chão e trabalho. É dessa forma que a gente faz aqui dentro do Botafogo. E aí